Continuamos entrevistando o infectologista Dr. Estélio Fícaris. Convidamos agora para se juntar a nós o bancário Elcio Cruz. Ele já teve duas vezes dengue e ouviu dizer que alguém apresentou no programa da Ana Maria Braga uma armadilha muito simples para mosquito e ele foi pesquisar e já já ele vai expor essa armadilha para nós. Olá Elcio, tudo bem? Dr. Estélio Fícaris, eu queria saber se o poder público tem feito o que precisa ser feito em nebulização, vigilância. Eu li que nós tivemos no ano passado 563 casos, esse ano já temos 2.557 casos. Por que não se consegue impedir a epidemia? Por que uma cidade como o Birigui, que está tão encostada na gente, esse ano tem poucos casos em relação a nós, por exemplo? Na realidade, o que acontece, essa diferença é muito mais por diagnóstico, precocidade de diagnóstico. A Arassatuba, com a NS1, que foi introduzida no ano passado, acabou fazendo diagnósticos muito mais precocemente que outras cidades. Então, isso acabou fazendo com que Arassatuba despontasse como se fosse uma coisa fora do restante do Estado. Na realidade, hoje nós estamos vendo o Birigui crescendo. Então, nada existe de diferente em Arassatuba ou em Birigui que possa justificar isso do ponto de vista populacional ou de trabalho. O poder público e o cidadão em Arassatuba tem feito o suficiente? Olha, a gente acha que precisamos fazer mais. O suficiente não tem sido suficiente, principalmente por conta da população. O poder público, ele se esforça, mas é uma campanha que envolve conscientização e nós temos problemas em relação a isso. Hoje, por exemplo, poderíamos ter alguém da vigilância dizendo como evitar a dengue. Não temos. Elcio, faça essa parte que é do poder público e ajude a gente, que é também do poder público e ajude a gente. Você pesquisou essa coisinha simples. Mostre para nós, para que eles percebam e vejam se vale a pena ter em casa. O princípio da armadilha é simples. Você pega uma garrafa pet de qualquer natureza, você pode pegar de refrigerante, de água, detergente, o que quer que seja. Corta ao meio, vira a parte de cima, encaixa e vai colocar água até faltar um centímetro, mais ou menos, para encher o recipiente. É deixar um pouquinho de ar. O que acontece? A fêmea vem, põe os ovos aqui na parte de cima, os ovos vão descer, ficar armazenados enquanto ovos na parte de baixo. Vão se transformar em larva. Quando eles subirem para eclodir, ele não vai encontrar espaço para poder viver. O sistema é simples, você pode fazer usando o bico do próprio recipiente ou adaptando em uma garrafa. Corta um pedaço da tampa, adapta um pedaço de meia calça feminina, de meia de seda, para que os ovos possam passar por aqui. O que é a minha ideia, basicamente, é associar essa armadilha ao combate, ao sistema de eliminação de criadouros. Ao invés de eliminar o criadouro, você cria condições para que o animal venha pôr os ovos nesse recipiente e aí você vai estar matando as futuras gerações dele. Porque, na minha opinião, ao eliminar o criadouro, você está simplesmente fazendo com que o animal mude de lugar de criação. Doutor Fickares, faz sentido o que ele está dizendo? Aparentemente, faz sentido. O animal não podendo sair depois de, vamos dizer, sair da fase de ovos, não tendo como sair do recipiente, ele fica preso, você elimina aquela geração, vamos dizer assim. É, então faz sentido. Eu acho, o Elcio disse que ele poderia, inclusive, não sei se distribuir, mas produzir, para caso a prefeitura se interesse, ela distribuir e explicar como usar, se isso realmente faz sentido. É isso mesmo, Elcio? Eu acho que não custa nada produzir. Não custa para o Estado, assim como não custa para mim. Isso é feito com um produto que é descartável. É o trabalho de cortar e fazer. Eu costumo dizer, inclusive, que isso é serviço de preso. O preso devia estar fazendo isso daqui, para cumprir até um pouco da missão de resgatar os eventuais erros que ele possa ter cometido. Muito boa a sua ideia. Eu não poderia deixar de perguntar também sobre a vacina H1N1. Se o senhor tem informação, já que o doutor Murilo não está aqui para nos dar, se ela será gratuita para todo mundo e a partir de quando e onde. O senhor sabe dizer, doutor? Ela vai ser gratuita. Não sei se vai ser a partir de abril ou maio. E a forma de distribuição também envolve uma logística um pouco, às vezes, complicada, porque você vai selecionar grupos populacionais mais visados pelo vírus. Por exemplo, pessoas que têm doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças renais, grávidas, uma faixa de idade entre 30 e 39 anos que foi particularmente afetada. Então, essa logística de você enquadrar esses grupos é que vai trazer dificuldade. Bom, tivemos aqui hoje uma ideia do bancário Elcio e eu li esses dias na Folha que mudanças individuais provocam grandes revoluções. Tomara. Até o próximo Questão de Opinião. Obrigado. 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 Obrigado.